Oi pessoal, sou eu Aguinaldo novamente, um vídeo rapidinho para falar para vocês sobre essa marca Soul2Wire, ela é bem conhecida pessoal, principalmente nos Estados Unidos, essas peças aqui eu comprei no Amazon e cara eu fiquei bobo com a qualidade dessas ferramentas, eu já virei fã, são ferramentas baratas, aqui eu paguei acho que 60 reais cada um, mais ou menos essa faixa, olha a qualidade dessas ferramentas, só para vocês entenderem, olha aqui comparando com a Klein por exemplo, bem maior, empenhadura bem maior, muito boa ferramenta pessoal, indico a todos para comprar lá, os amigos para comprar lá, porque é barato e de qualidade, essa faca eu mostrei outro dia, eu pensei que aqui é um porta laminas, mas é para você guardar a proteção, isso aqui é uma navalha, liga a proteção, você tira a proteção e guarda aqui, eu tinha feito um unboxing rapidinho e depois os amigos me falaram porque que servia, eu achei que era para guardar a lâmina, não é, para guardar a proteção da lâmina, olha só essa chave pessoal, para prender um parafuso aqui, eu vou prender um aqui para vocês verem, bem baratinha também essa chave, acho que foi 50 pila, 60 pila aqui e eu acho que 70 pila aqui, mais ou menos, olha aí, ele prende mesmo o parafuso, para você colocar uma caixinha no teto né, não cai de jeito nenhum tá, fica bem firme, qualquer tipo de parafuso, Phillips né, muito legal né pessoal, muito bacana mesmo, são ferramentas de qualidade né, essa marca aqui ela nasceu no Canadá e ela montou duas filiais ou multinacionais nos Estados Unidos, uma no México e produz na China também tá, mas com essa qualidade tá, essas mesmas são produzidas na China tá pessoal, e parece que os alicates delas são produzidos, um modelo que é, um modelo que vem com essa, com essa cor aqui no cabo, marrom e preto, é produzido no México parece, e tem um outro que é, a capa é vermelha, é produzido nos Estados Unidos, beleza pessoal, essa marca vai vai ficar famosa aqui no Brasil viu, se continuar esses preços aí no Amazon, vai ficar famosa né, muito legal, bacana né, ok pessoal, um abraço, eu vou deixar o link aí tá, dessas ferramentas aí que eu comprei, não sei se, eu comprei há um mês atrás né, demora uns 15 dias, 20 dias para chegar do Amazon, às vezes eles tem estoque aqui, eu não sei como é que eles fazem, chega rápido, mas os meus demoraram, vou deixar o link aí, quem quiser comprar tá, falou pessoal, obrigado.